Fala galera aqui quem tá falando com vocês, João começando mais um vídeo e hoje aqui galera eu tô começando um vídeo mandando a vocês deixar aquele like e não deixar de se inscrever pra quem não viu galera Hoje eu tô aqui com um vídeo bem rápido, só um aviso mesmo, é sobre a live de hoje de grift card do sorteio que vai acontecer hoje galera E pra quem não tá ligado aí nas lives eu vou sim fazer o sorteio de grift card hoje galera, eu vou sim fazer o sorteio Eu acho que hoje mesmo a gente vai tá conseguindo bater a meta e deem um aviso pra quem vai ter que, tipo, quem quer participar É simples galera, é só pra falar uns negócios aqui mesmo E pra quem não tá inscrito no canal se inscreva pra poder tá participando também do sorteio do grift card galera E é assim, o sorteio vai acontecer hoje Agora eu tô me caçando Tem um cara ali, tem um cara ali, não gostei muito não hein, não gostei muito não, tem um cara ali ó E galera, o sorteio é assim, eu falei que ia ser um grift card de 50 reais da Google Play Mas eu não consegui achar galera, eu não consegui achar o grift card pra comprar de 50 reais Então eu vou tá sortindo pra vocês o de 30 Daí quando a gente bater a meta de 2.600 inscritos Eu vou tá sorteando 2 grift cards de 60 reais galera Então eu quero que todo mundo compartilhe pros seus amigos Pra cada vez a gente tá batendo mais meta pra eu tá sorteando mais grift cards aqui pra vocês galera Então se inscreva no canal se você for novo E pra você que já era inscrito e gostaria de saber de alguma novidade aí Essa novidade não vai ser o de 50, vai ser o de 30 que eu não consegui achar E valeu galera, falou, só foi um avisinho mesmo rapidinho Falou